E olha lá, por que que eu tô feio assim? Aí, eu sou severo. Ah, bota os animais. Aí, olha, eu sou ursão. Eu sou um boi. Ah, eu sou urs... Ah, eu também sou ursão. Olha só, galinha. Galinha maluca, moleque. Galinha bobeira. É, mano. Tá mais pra... Águia, não é mais? Tudo bem. Galinha, moleque. Acertou. Ah, não. Onde é que eu toquei isso? Eu dei um tiro em você. Ah, mano. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Ah, eu mirei e apertei essa porra. Ah, sou do lado do outro. Vou caguetar a posição do Claudio. Claudio é um berrante? Não, vou caguetar o Dave. E morreu. Filha da puta. Você tá tomando a escolhose. Filha da puta. Achei que você tava em cima. Levando as questas. Levando as questas. É que acertei bem no meio do chifre lá do boi bandido lá, mano. Porra. Eu morri pro lobo... Será que tem alguma coisa a ver? Porque a cabeça do urso é gigante, né? Não, acho que não. Não, eu dei no touro. Nem mim, nem mim. E o lobo mau? O boi bandido. O boi bandido, o lobo mau, galinha maluca e o ursinho carinhoso. Ah, mano, eu atirei de novo. E de novo o David Jones, galinhoso. Galinha maluca. Galinhão do capeta. The crazy chicken? The crazy. Ai! Cadê o seu? Ah, mano, de onde veio, mano? Galinha maluca, rapá. É a febre da galinha. Sai da frente, satanata! Tá mais pra vovozinha. E morreu. Ah, toma! Não! Na nariz! Na nareba do lobo mau. Galinha maluca leva tudo. Achei que tinha acabado as balas. Ah, não. O DJ tá... Embrazado, matei geral. Matou todo mundo. Jogando pra ele. Vamos lá, hein? Ó o galinhão, ó o galinhão. Esse boi é mó lixo, mano. É mesmo, é? É mesmo, é? Mesmo. Tomou combo, não é mesmo? É. Combo, favor. Que delícia, cara. Toma. Eu tirei! Toma! Não, 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 não! Filho da puta de galinha! É, moleque, a galinha tá maluca. Eu matei o boi todas as vezes, mano. Ó o DJ que safafado. É que eu matei o boi todas as vezes. Caraca, mano. Me deixa, mano. Ai, galinha! Ah, matou a galinha. Mentira! Ah, a galinha veio. Ah, não, foi o... Foi o touro. Toma! Não! Não! Galinha, filha da puta! Caralho, a galinha tá acabando com o boi, hein. É, ué. Tá mesmo. Cadê tu galinha safada? Essa safada. Tá lá, frada. Ah, que delícia, cara. Cacete. Ih, rapaz. Cadê a galinha? Galinha não, cadê o lobo mau? Vai, DJ! Vai, 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 não! Não! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, que escoronhada! Ai, viu? Tem uma coronhada que não mata a hitkill. É essa daí. É, quando ele dá no nariz, vai. Quando ele dá essa de ladinha assim, não... Não mata ninguém. A galinha não matou geral também, não. Só matou o Didi. Eu ia ter corrida depois. Você botou quantas? Quantas rodadas? Tem que ganhar três. Se eu ganhar, acabou. Ah, nossa. A galinha não vai me matar dessa vez, não. Não. Morreu todas as vezes pra galinha. É verdade. Ah, não! Deixou teu... Nossa, que... Eu sei que eu... Eu leio, Deixou teu matou. Eu matei o Didi na coronhada e tomei... Do boi. Do boi. Do boi cagão, né? Porque... Mata ele, boi. Mata o doctor, mata o doctor. Ah, eu tô tentando, né? Não, ele vai deixar... Eita! Que isso? Foi bandido. A volta. Ainda puxei o machado. Machadinha, é. Porque quando é que a munição tem a machada. Vamos lá. Vamos lá, galinha. Galinhão. Galinhão grosso. Grelhudo. Gostoso. Ah, o boi ficou na frente, boi burro. Os dois se mataram? Não sei. Caralho, a procura foi essa. Ah, tomou um tiro e não morreu. Eu rolei e tomei tiro. O quê? Ah... Ah... E a galinha maluca ganhou. Não entendo nada. Aí, ó. 10 mil, gostei. Que isso? Galinha, embrasatou. Tomar no cu todo mundo. Que porra é essa de Crew 67? Ah, eles baniram o nome da nossa... Ah, eles baniram o nome da nossa... Ah, eles baniram o nome da nossa...